Olá meus amigos e minhas amigas, a mensagem de hoje está em Isaías 9, verso 6 Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz Chegamos no dia 25 de dezembro, é Natal Você já percebeu que muita coisa acontece nesse período? Muito comércio, troca de presentes, festas, alimentos, reunião de família, coisas muito positivas e outras negativas Tudo que acontece em relação a festa, a união de família, todos esses encontros e presentes e tudo mais Só é possível por causa de Jesus Se Jesus não tivesse nascido nesse mundo, o Natal não existiria A nossa discussão não é sobre datas, mas é sobre o acontecimento Jesus veio aqui, tornou-se um de nós, deu a vida por nós e foi o nosso salvador E é o nosso salvador Eu pergunto a você hoje, o que o Natal significa para você? Tem alguma coisa a mais além dessas festas todas? Pense um pouquinho no autor do Natal Pense em Jesus e aceite-o como seu salvador pessoal Pense em Jesus e o Papa Pense em Jesus e o� Tchau.